A letra que a gente vai ver agora é a letra TET. Essa letra TET, pessoal, ela tem o som do T. E essa letra, ela significa exatamente cobra. O animal que representa, o objeto que representa essa letra é a cobra. Por quê? Porque se você vai reparar bem na grafia dela, vamos fazer aqui, ó. Ela parece uma coisa que está bem circular e lembra muito a cobra. Vamos fazer essa letra aqui, ó. A gente traça uma linha assim, depois a gente desce, e depois a gente faz um pontinho para cá. Essa é a letra TET, que tem o som do T. Se você reparar bem, ela parece até uma cobra mesmo, né? E ela é bem diferente, ó. Então vamos lá de novo, ó. A gente traça uma linha aqui, vamos fazer aqui, ó. A gente traça uma linha aqui, faz uma barriguinha, e depois a gente vem para cá. Essa é a letra TET. E TET, então, é representada pelo animal cobra.